Fala gente, tudo bom? Aqui é Miguel Thierry, eu tô aqui em Lençóis, na Chapada Germantina Hoje é dia 10 de dezembro, de manhã E eu vim aqui dar um depoimento sobre a minha experiência aqui na Chapada Eu tô há quase 10 dias aqui rodando, comecei pelo sul, cheguei aqui em Lençóis há alguns dias Já conheci vários lugares incríveis e a Chapada, eu não preciso falar sobre ela, né? O Brasil conhece, quem ainda não veio já ouviu muito falar Ah, é muito bonito, é muito rico, é muito impressionante E nos últimos dias, com essa questão muito complicada que tá rolando aqui, que são os incêndios florestais Que o pessoal tá conseguindo apagar aqui e lá, com a ajuda do governo Mas grande parte é a população local, né? Que tá dando conta de segurar esses focos Mas o que eu percebi, o que a galera contou, é que com isso Grande parte dos turistas fica na dúvida de vir pra cá ou não E o meu depoimento, nesse momento, estando aqui, é de que foi incrível a minha estada De que eu conheci lugares maravilhosos, de que tá tudo rolando De que é uma questão, sim, esses focos de incêndio, o pessoal tá segurando a onda Mas que, assim, a minha experiência como turista foi sensacional Foram lugares lindos, vale a pena vir pra Chapada Eu indico Vamos lá Quando abriça um dia Temos so minutos Temos so Crown